Sei que essa luta ainda vai demorar bastante para sair do papel e no MMA é completamente desaconselhável a gente planejar duas ou três rodadas à frente, né? Porque é tão imprevisível que uma lesão pode mudar tudo até para a próxima rodada, mas como tem muita gente me perguntando sobre a crescente rivalidade entre Israel Adesanya, recém-empoçado campeão dos médios, e John Jones, o longevo campeão dos meios pesados, resolvi fazer esse bate-papo preliminar. Eles entraram em rota de colisão, aliás, não é surpresa nenhuma, eu diria até que é natural, são dois machos alfas, né? Invictos no MMA, o John Jones não 100%, virtualmente invicto, mas fora de série, extremamente confiantes, no topo das suas categorias, né? Vizinhos em relação a peso e fisicamente compatíveis, eles têm exatamente a mesma altura, 1,93m, e John Jones tem a maior envergadura do UFC, 2,15m, encontra um dos raros que tem mais de 2 metros de envergadura. Adesanya tem 2,3m, na categoria de cima, até 93kg, só dois lutadores têm mais envergadura que o Adesanya, o próprio John Jones e o brasileiro Johnny Walker. A primeira estimativa de confronto entre eles veio do próprio Adesanya, que disse que esperava que lá pra 2021 fosse subir de categoria e inevitavelmente encarar John Jones, mas o negócio foi se aprofundando, o John Jones chama ele de nerd, ele chama o John Jones de invejoso, começou a criar ali uma rivalidade, algo pessoal, né? Que todo grande lutador de MMA ou de qualquer esporte de combate precisa. Não existe o Mohamed Ali sem Joe Frazier, é necessário essa pimenta e essa química. E atualmente você já tem o Dana White, presidente da empresa, lambendo os beiços, né? Com dois campeões extremamente midiáticos, falando que eles já podem se encontrar agora, na próxima rodada, ainda tendo em vista que John Jones está sem adversário e Israel Adesanya é um cara extremamente ativo, né? Fez 7 lutas em 1 ano e 8 meses. Mas Adesanya bateu o pé e disse que só sobe se fizer pelo menos uma ou algumas defesas do cinturão até 84 quilos pra cimentar o seu legado na categoria que ele acha que seu biotipo encaixa melhor. Ele já tem toda uma linha narrativa de rivalidade, trash talk, com Paulo Borrachinha, o brasileiro, tanto que quando venceu o Itaker, os dois se provocaram e essa luta já tá virtualmente casada. Mas a verdade, meus amigos, é que a partir de agora, qualquer vitória, tanto de um quanto do outro, vai reaproximá-los, trazer à tona todo esse papo e a rivalidade crescente. O John Jones deve pegar lá pra março, abril, o vencedor de Dominic Reyes versus Chris Weidman, o mesmo período em que o Adesanya deve enfrentar o brasileiro Paulo Borrachinha. Mas acredito piamente que se os dois vencerem já os seus próximos compromissos e depois tiverem na alça de mira uma luta repetida ou alguém sem muito apelo comercial, por exemplo, o John Jones acabar que o desafiante número um é o Ian Blachowicz e aí o Adesanya acaba com o Kelvin Gaston, que é uma luta repetida, ou com o Jared Kanonier, que não é tão favorito dos fãs assim, acho que o Dana White vai forçar a mão pra eles se encontrarem mais cedo do que tarde. E hoje eu vou fazer aqui uma ginástica mental, um pequeno exercício de futurologia pra imaginar como eles se encaixariam numa luta no segundo semestre de 2020. Pra mim, o longo prazo melhor pro Adesanya, que além de ser dois anos mais jovem, muita gente inclusive acha que o auge do John Jones já tá passando um pouco e o Adesanya para o MMA ainda é relativamente jovem, tem uma margem de crescimento maior, quanto mais tempo ele tiver pra treinar defesa de queda, defesa de finalização, mais sólido e obviamente mais completo ele vai ficar. Esse inclusive é um dos principais motivos da pilha do John Jones atualmente, né? Ele diz que não precisa esperar até 2021 pra ter confiança o suficiente pra encarar qualquer homem. Falando primeiro da trocação, se fosse uma luta de kickboxing entre o Adesanya e o John Jones, o meu dinheiro estaria todo no The Last Style Bandia. Acho o John Jones bom o suficiente para ser competitivo, entregar uma luta minimamente para ele. Eu não acho que ele seria tirado pra nada e nem estapeado na cara, até porque ele tem uma boa vantagem de envergadura, mas é óbvio que o Adesanya seria favorito. Já vi muitos strikers de elite dizendo que preferem sempre ficar mais leves pra investir na velocidade, não botar mais peso pra de repente ter mais punch, uma pegada mais pesada. E faz sentido, porque a trocação é um trabalho muito mais aeróbico, vem do boxe a frase, a velocidade mata, né? Se você pegar alguns dos maiores pesos pesados da história do boxe, como o Rocky Marciano, era um cara de 1,79m de altura, né? Pequeno pra categoria. Joe Frazier era um cara de 1,82m de altura. Mike Tyson sempre foi considerado um peso pesado pequeno. O próprio Evander Holyfield era meio pesado e disse que só migrou pro peso pesado quando viu o Mike Tyson vencendo e pensou, Pô, um cara desse tamanho consegue se dar bem lá por ser tão rápido? Vou tentar também. Mohamed Ali, que era mais alto do que todos esses, né? Tinha mais de 1,90m, era muito esguio. Seu ponto forte era a velocidade exatamente porque ele nunca batia mais do que 105, 106, 107kg. Talvez a sua maior vitória na carreira foi contra um pesadão Jorge Foreman de quase 120kg. Ele o cansou pra fazer o famoso Rope a Doe. Até no MMA, se a gente pegar dois dos maiores pesos pesados de todos os tempos, Fedor Emelianenko e Daniel Cormier, eles são pequenos em relação à média da categoria, mas também são mais rápidos e explosivos do que todos esses. O Steve Miotic pra bater o Daniel Cormier na sua segunda luta ficou mais leve do que nunca. Bateu 104kg pra tentar equiparar a velocidade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o John Jones e o Adesanya têm a mesma altura e a diferença de envergadura não é das maiores, mas a diferença de peso é considerável. O John Jones é mais pesado, tem mais carcaça e anda em off com de 103 a 105kg. Já o Adesanya anda em off com 90 e pouquinhos. Ele bateu no último sábado menos do que os 84kg da categoria, né? 600g a menos. Ou seja, é um cara que bate 84kg sem nenhuma dificuldade. Mas o meu ponto é que se essa fosse uma luta em pé, não haveria qualquer desvantagem pro Adesanya. Pelo contrário, haveria uma vantagem, porque possivelmente ele estaria bem mais rápido no dia da luta. Mas essa, como a gente sabe, seria uma luta de MMA. Se no dia da luta a diferença for de 10, 12, 15kg, aí a luta agarrada vai fazer a balança pesar demais pro lado do John Jones. E se o Adesanya fizer aí um projeto soma pra botar carcaça e ficar mais ou menos equivalente, ele pode correr o risco de perder a velocidade. Porque na luta agarrada, na troca de força, na isometria, a diferença de peso funciona o contrário. É muito difícil em dois caras com nível mais ou menos parecido alguém com 10, 15, 20kg a menos levar a melhor. E é muito fácil constatar isso. No peso absoluto, desafio que engloba todas as categorias do ADCC, maior torneio de submission do mundo, e do campeonato mundial de jiu-jitsu na faixa preta, nunca na história desses dois torneios, um absoluto foi vencido por alguém mais leve do que meio pesado, que tenha batido 88kg. E essa categoria geralmente é dominada por pesos pesados, super pesados e pesadíssimos. Então, enquanto eles estiverem trocando força, seja no clinch, contra grade ou até numa tentativa de queda, a vantagem do John Jones, que tem o wrestling como base, faz isso desde a infância, no MMA já botou pra baixo o Daniel Cormier, um atleta olímpico, seria muito grande. Porque John Jones é competente o suficiente na trocação pra encurtar a distância sem sofrer tantos danos. E o Israel Adesanya tem relativamente pouco tempo de luta agarrada. A gente pode dizer que ele é verde no setor. Sendo que pra muita gente, o verdadeiro ponto forte do John Jones no MMA é exatamente o ground and pound, é trabalhar no chão. Então, se ele for inteligente, pragmático contra o Adesanya, por exemplo, fica difícil parar essa queda. Mas também contra o brasileiro Thiago Marreta, a gente viu um John Jones cabeça dura, pouco inteligente, querendo se provar de qualquer maneira na trocação. Ponto forte do adversário. Se ele entrar pra esse concurso de macheza contra o Israel Adesanya, pode sim se atrasar. Enfim, pra resumir, pra fechar, dadas as condições, se a luta for mais cedo do que tarde, eu acho que John Jones será bem favorito, levando em conta o encaixe técnico, o casamento específico. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Seria um casamento dos sonhos? Uma das lutas que vocês mais querem ver no momento? Ou não? Acham que Borrachinha vai despedaçar esses sonhos? E sim, o brasileiro será o cara a desafiar o John Jones no meio pesado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, rumo a 150 mil inscritos. Quem puder me ajudar aí no joinha, na divulgação, pra gente bater essa meta até o final do ano, eu agradeço muito. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.